Está feito o acordo nesses dois pontos que havia conflito, repetindo a isenção da reserva legal para as propriedades abaixo de quatro módulos fiscais, o governo tinha resistência, falava liberar apenas para a agricultura familiar e a definição de propriedade de agricultura familiar fica muito vago porque a qualquer momento o agricultor familiar pode deixar de ser agricultor familiar, basta ele crescer que ele sai dessa condição. Então o texto que nós apresentamos é muito mais justo e muito mais amplo, o governo parece que entendeu neste caminho. Com relação ao outro lado que é a questão da dispensa da recomposição das APPs, isso fica claro que a APP é uma coisa que tem que ser preservada e que nós vamos dar um outro tratamento, aquilo que já existe no campo, vai ser definido no Código Florestal hoje as exceções, todas elas serão listadas, com possibilidade do governo editar um decreto e aumentar ainda a relação das exceções, mas nunca retirar as que estão. Então eu acho que foi, tenho convicção de que foi um diálogo, foi uma proposta negociada e um texto negociado e que vai levar a votação no plenário com tranquilidade hoje à noite. Obrigado. Obrigado.